fala aí pessoal das mãos calejadas do youtube da construção civil hoje estou aqui para passar mais uma dica pra vocês onde também interessa muito interessante que eu fiz aqui é uma escada zinha para aproveitar espaço para subir para dar acesso a alguma caixa d'água nesse meu caso aqui é uma caixa d'água aqui em cima ela é baixa mas mesmo assim eu fiz um que você joga na parede sem toda que se quiser que quiser subir o céu eu já já aproveita aí coloca o pé e só do normal seguir bem fácil de fazer e se coloca pega os pedaços de caipos aqui foi feito de caipos esses caibas fumbado na parede aqui ó você coloca pra dentro da parede aqui é aproximadamente uns 68 centímetros planeta e aí vai enfiar um prego aqui ó outro prego lá aí vem com outra então você faz a escada a escada aqui ar mexe tudo nesse caipa aqui ó como foi feita mexe aqui ó tá vendo você faz a mexe que dá uma cavada aqui mas aproximadamente de um centímetro pra dentro aqui e esse caiba aqui é chumbado com os pregos se formar base os parafusos aqui aí você chumba chumbado mesmo na massa aqui sem ser só na bocha e fica muito forte mesmo que pode subir aqui você pode quiser próximo é quiser fazer até para alturas maiores aqui até você aproveitar espaço para não estar colocando escada e botando na escada ela fica fixa aqui no canto se quiser aproveitar um espaço para fazer dejeitar e fica legal uma dica simples e barata e bem eficaz que ela não vai tomar espaço que a minha fica o suporte é um suporte dando acesso a a caixa d'água algum sei lá alguma coisa que você quiser aí algum depósito superior uma escadinha bem simples de fazer e custo barato não gasta muito fazer também não aí foi mais uma dica simples quem gostou se inscreve no canal janeça construções e é nóis deixe as perguntas passa no meu canal lá se inscreve e tem mais vídeos lá breve vai ter mais aí para os colegas tá bom beijo no coração de todos fica com deus e aí e aí e aí